Na minha opinião, ele poderia pegar com a bola, não houve recuo ali do jogador. Olha o cruzamento, o Alexandro no travessão! Cruzamento do Guilherme, achou o Alexandro livre lá na área. Ele se antecipou ao zagueiro e mandou no travessão. Olha só o passe, que passe, né? E o Alexandro subiu, Gilberto Silva e passou da bola. Araújo caiu na área e o Ardor marcou o pênalti. Penalidade, mas uma pra cima do Guilherme. Autoriza o árbitro, Guilherme, 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 Guilherme! Gol! Guilherme! E o pênalti. O goleiro Gleison escolheu o canto direito, Guilherme escolheu o canto esquerdo. Deslocou o Gleison. O Araújo foi mais esperto, jogou no meio pra ele. Guilherme bateu de bico pra fora! Foi esperto o Araújo, o passe dele foi muito legal. Guilherme bateu de bico. Guilherme, bom passe pro Alexandro, pro Alexandro! Salva o... Tá vendo ali a jogada outra vez? O Alexandro pegou firme, mas não bateu no canto, né? Bateu em cima do Gleison. Tava bem colocado.